Silencie, guarde só pra você, porque Deus vai te dar uma direção grande neste lugar. Deus vai te dar uma direção aonde há muito tempo você tem esperado por uma direção. Queridos, Deus falou essa palavra no meu coração hoje, eu sinto que é direção pra vida de alguém, é direção pra história de alguém, é direção para os projetos de alguém. Deus fala, por mais que até hoje você esperou, e muitas vezes essa espera tem trazido cansaço, tem trazido muitas vezes aflição, angústia na alma, hoje Deus fala assim pra você, silencie, guarde só pra você, fique em silêncio, porque nas próximas horas você vai ter um sinal que vai te dar uma direção, você vai ter uma confirmação aí, uma confirmação de que não está mais parado, que não já está mais no mesmo lugar, que não já está mais do mesmo jeito, que não está mais da mesma forma. Aleluia, Deus, de poder, Deus, de graça, Deus vai te colocar dentro da tua alma, Deus vai colocar dentro da tua alma uma direção, Deus vai colocar dentro da tua alma uma direção, você vai saber que é Ele te levando na direção certa. Deus vai alegrar o teu coração nas próximas horas. Olhe pra esse cenário, olhe pra esse cenário que muitas vezes você tem falado, está parado, que muitas vezes tem lá pra esse cenário que você fala, parece que nada está acontecendo, tem lá pra esse cenário que você tem falado, já tenho feito de tudo, já tenho investido, já tenho feito o meu melhor, mas parece que nada está acontecendo, eu já tenho feito o que eu podia, mas parece que nada está acontecendo. Olhe bem pra esse cenário, porque Deus fala assim pra você, você vai ver, anda. Você vai ver um resultado que vai alegrar o teu coração. Olhe bem pra esse cenário e fala assim, profetiza sobre esse cenário hoje. Fala assim pra esse cenário, cenário, a minha espera acabou. Fale com fé. Qual é o cenário que você quer que essa espera acabe? É a saúde? É o resultado de uma enfermidade que você quer que acabe? É o resultado de uma situação financeira? É o resultado de uma situação sentimental? Você vai olhar pra esse cenário e vai dizer, espera, você acabou. O cenário da espera, você acabou. Nas próximas horas, Deus vai alegrar meu coração. Deus vai me dar uma confirmação. Deus vai me dar uma direção. Deus mostrava alguém lutando por algo há muito tempo. Você não perdeu a esperança. Você não perdeu a fé. Você não perdeu a confiança em Deus. Mas isso muitas vezes trouxe cansaço pra tua vida. Mas isso muitas vezes trouxe uma angústia dentro da tua alma. Isso trouxe uma angústia dentro do teu coração. E mesmo não desistindo, mesmo não perdendo a fé. Você se cansou, mas não desanimou. Isso trouxe muitas vezes tristeza, mas não te parou. Isso trouxe muitas vezes humilhação, mas você não parou. Você não parou. E todas as vezes que você sente no coração que precisa lutar mais um pouco, você luta. Não é desse jeito? E Deus viu dentro da tua alma, no teu coração, você dizendo, vai chegar a hora que vai dar certo. Vai chegar a hora que Deus vai me dar vitória. Vai chegar a hora que vai ter resposta. Vai chegar a hora que vai ter jeito. E hoje Deus fala pra você, eu te ouvi. E eu te dei o sim neste lugar. E eu te dei resposta no lugar. E eu te envio socorro deste lugar. Você vai ver o sinal que vai alegrar o teu coração. A palavra de Deus fala que uma mulher, tudo que ela podia fazer, tudo que estava ao alcance dela pra receber a cura, ela fazia. Tudo que estava no coração dela pra alcançar o milagre, ela fazia. Mas todas as vezes era um não. Todas as vezes era uma decepção. Todas as vezes era uma frustração. Mesmo cansada, ela não perdeu a fé. Mesmo frustrada, ela não perdeu a fé. Quanto tempo? Doze anos. Doze anos, essa mulher, ela criou na cura. Ela criou no milagre. E todas as vezes que ela sabia que se ela estivesse lá em tal lugar, ela poderia ser curada. Ela pegava e ela investiu tudo a ponto de não ter mais nem o que investir. Mas um dia ela colocou no coração uma esperança. Mais uma vez. E Deus fala assim pra você. Eu vi que muitas vezes era pra você ter perdido até a fé. Muitas vezes era pra você ter perdido até o sonho, até a esperança. Muitas vezes era pra você ter perdido até a esperança de ser curada, esperando ser feliz, a esperança de ser mudado. Mas você creu. Você creu. A palavra de Deus fala que aquela mulher ouviu falar Jesus está aqui na cidade. E ela sabendo da fama de Jesus, do poder de Jesus, a fama de quem curava, a fama de quem libertava, a fama de quem restaurava, ela falou, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada deste mal. Eu vou ser livre deste mal. Ela colocou isso no coração. E Deus fala, eu sei o que você tem colocado no teu coração. Eu sei o quanto você tem colocado esse desejo de ser curado no teu coração. Eu sei o quanto você tem colocado esse desejo de ser restaurado, de ser abençoado, de ver uma saída. Eu sei o quanto você tem colocado no teu coração. E eu vou te levar até lá. Eu vou te conduzir até lá. Nas próximas horas, você já vai ter o sinal deste lugar que vai alegrar o teu coração. Lá o Deus fala que esse foi o sinal para aquela mulher. Esse foi o sinal que não estava tudo perdido. Esse foi o sinal que ainda existia a esperança. Esse foi o sinal que ainda existia a saída. Profetiza sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Fala, existe uma saída. A esperança. Olha para esse cenário com fé. E comenta aqui nos comentários. A esperança, cenário. A esperança, cenário. A esperança, cenário de enfermidade, a esperança. Cenário de dívida, a esperança. Cenário de humilhação, a esperança. Cenário de dúvida, a esperança. Profetiza sobre o cenário. A palavra de Deus fala que aquela mulher profetizou dentro do coração dela. Ela falou, se eu apenas ir até lá, e se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser livre. Eu vou ser livre deste mal. E ela colocou no coração e ninguém tirou. com certeza ela era ser humano como nós. As vozes negativas vêm e falam, mas você já gastou tudo que você tinha. Olha a quanto lugar você foi, foi tudo em vão. Olha o que você já perdeu. Você vai tentar mais uma vez. Você vai ser humilhada. Mas a palavra de Deus fala que isso não entrou no coração dela. O que entrou no coração dela, Jesus está aí na cidade. O que entrou no coração dela, Jesus está na cidade. e ela colocou no coração. Ela somente colocou no coração dela, não falou para ninguém. Ela guardou no coração dela e foi até Jesus em silêncio, tocou nas vestes dele. e quando ela tocou, Jesus parou. Hoje eu quero que você crie no teu coração e a tua fé está indo até Jesus estar tocando nele. E pode ter muitas situações, mas ele parou. E quando ele para, ele para a situação também. Ele para a humilhação também. Ele parou, ele falou, alguém me tocou. Alguém me tocou. E alguém, as pessoas falam, alguém pode ser qualquer um. Tem muita gente, pode ser alguém que tocou sem querer. Ele falou, não, não, não foi algo por acaso. Foi algo que saiu o poder de mim. Alguém me tocou diferente. Alguém tocou com fé. E aquela mulher do meio da multidão, ali em silêncio, ela levantou as mãos e ela se prostrou e falou, Senhor, fui eu. eu que toquei no Senhor. Jesus olhou para ela com um olhar de amor. Se você deixar os teus olhos, quero que você olhe o mesmo olhar que olhou para aquela mulher hoje. O mesmo olhar que olhou para aquela mulher olha para você hoje. O mesmo olhar que olhou para aquela mulher dizendo, vai em paz, filha. Seja livre. Esse mesmo olhar hoje olha para você. e fala assim, vai em paz, filho. Vai em paz, filha. Seja livre deste mal. Vai em paz. A tua fé te salvou. Vai em paz. Aleluia. Deus de poder, Deus de graça. Porque ele tem todo o poder. Porque ele está no controle de tudo. porque ele sabe de tudo. E hoje eu falo para você, vai em paz. Vai em paz porque a tua fé, a tua fé curou, a tua fé libertou, a tua fé saiu virtude de mim, a tua fé fez isso. Creia que esse cenário já não vai mais estar igual. Aquela mulher sentiu ali, aquela enfermidade de 12 anos, aquela hemorragia não estava mais no corpo dela. Ela sentiu livre, ela sentiu restaurada, ela sentiu curada. Voltou para a casa diferente. Deus fala para você, silencie, não comente, guarde só para você, porque depois do milagre, você vai testemunhar. Depois do milagre, você vai contar a vitória. Tem coisa que Deus fala para nós, guarde para você. guarde para você. Esse sonho guarde para você. Esse projeto guarde para você, porque eu vou realizar. E no tempo certo, você vai testemunhar, não vai ter nem como esconder. Não teve nem como esconder aquela mulher, ela quis ficar ali, guardar só para ela ali, mas Jesus falou, alguém me tocou. Tem coisas que nós vamos guardar para nós até o momento que Jesus fala, agora pode testemunhar. pode testemunhar, porque através da tua vida, outros vão ser restaurados, através da tua vida, outros vão ser levantados, através da tua vida, outros vão ser respondidos. Pode agora testemunhar. Mas chega o momento que Jesus vai olhar para você e vai dizer, pode testemunhar agora. algo que a mulher sonhou muito, naquele dia, teve aquele sinal que alegrou o coração dela. E esse dia pode ser hoje na tua vida. E esse dia pode ser a qualquer momento, nas próximas horas. saia daqui com fé hoje, saia daqui crendo que Deus te ouviu, saia daqui crendo que Deus te respondeu, saia daqui crendo que Deus já te atendeu neste lugar, saia daqui crendo que você tem um Deus que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas. Saia crendo que o cenário já não vai estar mais do mesmo jeito, saia crendo que algo já aconteceu no mundo espiritual, saia crendo que algo já foi resolvido no mundo espiritual, saia crendo que Deus já visitou onde precisa ser visitado, que Deus já fez algo onde precisa ser feito. E você vai saber disso. Deus é fiel, queridos. Algo que aquela mulher esperou tanto, 12 anos. Jesus chegou e falou pra ela, pronto. Você não vai mais precisar agora esperar, acabou. Acabou porque você vai viver o teu sonho, acabou porque você vai viver a tua cura, acabou porque você vai viver o milagre. Quero ler pra você que está no evangelho de Marcos 5, a partir da 25, então certa mulher que havia doze anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes ia pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou as suas vestes. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela guardou isso no coração, guardou pra ela essa palavra e falou, eu vou lá. Se eu apenas tocar, eu vou ser livre deste mal. Mas, cinco tuas mãos, quero orar e interceder por você agora. Amado Deus de poder e de graça, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, visita, meu Pai, essa situação, seja o que for. Que essa pessoa venha ver uma saída nas próximas horas. que ela venha alegrar o coração. Que ela venha ver as tuas mãos, Pai, agindo na vida dela em nome de Jesus Cristo. Pai, eu entrego ela nas tuas mãos e eu creio no milagre, eu creio no teu poder. Eu creio, Pai amado, que algo já aconteceu. Fala assim, algo já aconteceu. Deus abençoe você, queridos. Fica com Deus. Se você não assiste no canal, ainda se inscreva. É gratuito. Aperta a indicação na opção todas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.